Fala galera, quero ver isso e hoje estou fazendo mais uma game clubinha de LOL Comendo com o pessoal da gameplay anterior, o Walking Dark, o Zenko, o Goshi e a Paxlouni, ok? Espero que vocês gostem E aí E aí E aí Mentira Ah peraí Vamos ver se o Wolf volta para cá E aí 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 300, dai eu passei cada um de mais minha, a minha, a minha minha, a minha acho que mais quatro papas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou matar, mas não é pra matar, não vai Meu Deus Era só ter stunado ele, não deu tempo Oh, talvez a Otony é ele, hein? Que esperto Nossa, velho, olha essa marca, viu o vidro dele? Uhum, vou voltar à base Eu gosto de Miss Fort Meiton, eu acho que ela ficou muito bom Da ult Acho que ela não foi Eu acho que ela não foi Olha aí, deixa eu ficar aqui Caralho Caralho A Nida é bem ruimzinha, né? Que ela não veio ajudar a dizer que eu ainda não morrei Ah, ela morreu, né? Eu atrasei a Jogo dela É Por isso que ela não tá gankando É Por isso que ela não tá gankando É inevitável roubar aquilo Não, não tem problema Fida é moda, KS é foda Não tem problema Não tem problema Não tem problema Top tá sem TP Gastou aonde? Hum? Top gastou TP aonde? No top, né? É Ó, o bot não sei onde tá Ah, cheio de manica Tá vindo por meio Não tem problema É Beleza Vou pegar ou não Não tem problema Não tem problema Não tem problema É Fica A vaca vem ali... Ah, tá legal! Eita! Eita, olha a luta, olha a luta, olha a luta, olha a luta! Tá meado! Vem, Sona! Vem, Sona! Vem, Sona! Vem, Sona! Vem, que mais! É só chegar! Nossa! Vem, eu deixei mesmo! Já tem outra coisa! Ela tava de blue, cara! Peguei-se um pouco! Tô nada, porra! A cor dela tá linda! Tô nada, porra! A cor dela tá linda! Ah, na verdade eu tô descendo no mid, dá uma liga nessa porra! Ah, vai! Vai, já do caralho, juro! Nossa, olha o meu dano nela! Consegue matar agora? Eu não sigo agora, né? Acho! Uhum! Aumenta! Ó, tem um cara apanhando aqui, ó! Ô, véi, você tem que jogar mais de escada aqui, né? Olha esse comandante da torre, ó! Tá minhado! Tá minhado! Tá vazado, só! Gói, deixa eu ir pegar o brinquedo aqui! Ahn... Vem! Vem não, que tem drag lá embaixo! Tem drag lá embaixo! Deixa eu ir pegar lá embaixo! Ah, váchil lá embaixo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vem não, é? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Arthur você precisa, olha a build da flor. Peguei! Nossa, mano, a p carnava do Flash... Crash na bola! De Saskins e de Wars Assist. Eu estunei todo mundo e matei-noverse. Você consegue matar desta嗎! velho porra eita, vamos lá nas duas tá certo pega aqui ó, pega aqui ó imagina se meu bagulho estoura velho eita 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 oh gosh quero tentar fazer esse bichinho aí antes de virar o o barão mano vamo vem to na hora tu consegue estertar ele? não sozinho não olha só isso não ah viu eu fiz vinho ah eita eu fiz vinho merda eita eita dois ai vai você tá tempo ainda né dá você pretende acabar com a amiga minha avó é eu preciso matar eu não consigo chegar Conseguiu Eita, me matou os quatro Deu Eu não jogo muito bem de ADC, mas quando suporte é bom Eu vou fazer a feira Vem cá Wolf, vamos levar ele de novo Vai estar ele por onde? Por aí mesmo, vem Pode vir correndo Vem de novo Chovou O nível no respeito é assim O que você faz? Vem de respeitar né O bot não está nem precisando de gank Até bonito hoje Deixe que está 12 barra Cara, eu acho que encontrei meu main Sim, você joga muito bem bem E é bom que é um champion que você raramente vai encontrar Tipo assim, o pessoal não sabe jogar contra ele, sabe? Porque quase ninguém joga É, então, eu nem conhecia Esse bicho é muito forte, velho É tipo V, Mozaha Mordekaiser É, velho Ninguém sabe contra isso Isso, escroto É suporte não Vai, vai, escuta Nossa, eu sou o mesmo Eu nem tenho modo de eu chegar, velho Vai ser, vai ser Precisa que eu faça o ZZRot pra essa ou não? Não Não Nossa, não fez isso. Puxi! Essa vaca aí, ela bateu lá. Vai ter golpe não, fi. Se quiser que eu tanque o bot, eu tanque o bot também. Esse é o bichão meio doido. Vai ter que acertar o saldo do mundo, tá ligado? Eu não vim. Acho que já é isso. Ah, ele tem que vender. Cada um prazo a gente destruir o nosso, né? E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreva, acompanhe o canal, siga a página no Facebook, que sempre tem novidades. E esse vídeo foi um pouco diferente, né? Porque é a primeira vez que eu trago um Champion que não é AP, né? Que não é suporte, nem dano mágico, e sim um ADC. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mudancinha. E continuem aí apoiando e dando aquela força. Brigadão! Tchau! Tchau! Tchau!